Música Fala família, beleza? Mais um vídeo para o canal Superação com o Jonathan Gonçalves Sejam todos bem-vindos, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as cestas básicas, doação de alimento, beleza? Beleza? Inclusive, desde já, quero convidar vocês todos aí, que já são inscritos do canal E aqueles que estão chegando agora, vou deixar na descrição desse vídeo Todos os vídeos de entrega de cesta básica que a gente fez até hoje, beleza? Então corre lá na descrição e assista os vídeos das entregas de cesta básica Que é muito legal, viu gente? Bom galera, como funciona a entrega de cesta básica? É... a gente chega na casa da pessoa, né? E sem a pessoa realmente estar esperando Então a gente ouve falar dela, né? A gente fica sabendo da situação Eu procuro a pessoa e vou até lá para poder estar entregando uma cesta básica Vários alimentos aí, como vocês vão assistir nos vídeos lá, beleza? Bom, estamos cansados de saber aí galera Que tem muita gente passando muita necessidade por conta do desemprego Até mesmo por causa da pandemia, né? Isso está fazendo muita pessoa sofrerem de verdade E muitas das pessoas, de verdade Não tem nada para comer, gente Nesse momento agora Ficam esperando algo aparecer assim do nada Então realmente, é muito difícil Então é onde que a gente chega assim A gente faz as entregas E é muito gratificante Está levando um pouco de alimento para pessoas que estão necessitando, né? Então assim, o canal Superação Este vídeo é para pedir um apelo para vocês Que poderem fazer algum tipo de ajuda Ajudem o próximo Entregue cesta básica Doe alimentos, gente Para o seu vizinho que esteja precisando Para uma pessoa que você ficar sabendo Que está passando por necessidade Se esse alimento chegar até a casa dessa pessoa Pode ter certeza de uma coisa Essa pessoa que irá receber Vai ficar muito feliz, gente A gente tem casos aí que vocês vão assistir lá Que é muito emocionante Então fica esse apelo Se vocês puderem ajudar Entregue alimento Um quilo, dois quilos de alimento Ah, Jonathan Mas eu não tenho ninguém para poder ajudar Bom, procura aquela igreja mais próxima Que está na sua casa Chegue até o pastor Entregue os alimentos Entregue uma cesta básica Pode ter certeza Que ele irá saber para quem ele vai entregar E ó Eu vou falar do fundo do meu coração Vai fazer a diferença para alguém, viu? Pode ter certeza, gente Então esse vídeo é para você estar acompanhando Os vídeos lá da entrega da cesta básica Que é bem emocionante Essa semana passou um carro aqui na rua Da minha casa Que passou anunciando, né Que o rapaz teve um acidente muito grave Teu uns anos já que não trabalha E passa por muita dificuldade de verdade E o carro anunciou isto, né E a gente Ele foi recolhendo o alimento pelas ruas Eu peguei o endereço desse rapaz E daqui uns 10, 15 dias aí Nós iremos lá Eu junto com a minha mulher, Joy E todos os colaboradores aí Que ajudam o canal, né Que dão os alimentos Vamos estar fazendo a entrega para ele aí Para esse rapaz do carro de som Eu peguei o endereço dele E daqui uns 15 dias Irei lá levar mais alimento para a casa dele Porque realmente Para a pessoa chegar nessa situação É porque a gente está precisando muito Bom, galera Curtam os vídeos lá Todos os vídeos de entrega de cesta básica Vai estar no link desse canal Lá na descrição, beleza? Vou deixar o link de cada vídeo lá E vocês assistem lá devagar Deixem o seu joinha no vídeo E vejam como é importante Fazer o bem ao próximo Você vai estar fazendo, na verdade O bem para você mesmo, beleza? Então deixe de agradecer a todos Confere os vídeos lá E até os próximos vídeos, beleza? Lembrando Ajude o próximo Entregue alimento Faça algum tipo de doação Você vai fazer para você mesmo Beleza? Valeu!